A Marlina, o pequeno cotoneiro. Então, dois minutinhos. A Rafaela, ela leva o microfone. Bom, são tantas dificuldades na área da deficiência, né, que se a gente for relatar aqui vai dar mais de dois minutos. Mas, assim, o que eu trago, e já tenho até discutido um pouquinho com a Grace e com o Borges, é a dificuldade que hoje nós temos na nossa capital e no estado do Paraná, o atendimento à pessoa adulta com deficiência, né. Eu trago isso com a demanda significativa, né, com dados registrados, de que pessoas com deficiência acima de 25 anos, hoje, não existe um lugar que possa ficar, que possa passar o dia, que possa receber algum atendimento, né. Então, independente da deficiência, né, lógico que vamos dividir aí o transtorno mental e a deficiência, múltipla, enfim, outras deficiências. Mas, é, isso é uma demanda no nosso estado, né, nós temos um representante de outro município, mas eu tenho certeza que lá em Capanema também tem as dificuldades, como em outros municípios no estado. Né, a capital também deixa a desejar no atendimento à pessoa com deficiência acima de 25 anos. Então, hoje, exige que nós precisamos, assim, é, resgatar alguma coisa, criar coisas novas para essa demanda. E também uma outra solicitação que, quanto ao agendamento de saúde, né, hoje, qualquer exame para se fazer com qualquer cidadão pelo SUS, ele tem uma demora, é, assim, grande, né. É, você vai fazer um exame de alto custo, uma ecografia, uma endoscopia, enfim, tudo isso você tem que esperar uma agenda. E essa agenda, e essa agenda são de meses. E muitas vezes, quando trata-se de crianças que nós atendemos, pessoas que nós atendemos, é, isso eu falo de uma maneira geral, eles não têm esse tempo para esperar, né. As coisas têm que ser muito mais rápidas, porque o problema evolui com muita facilidade, né. Então, é, nós precisamos fazer alguma coisa, sim, no atendimento de alta complexidade em exames e consultas de alta, é, especializadas. Obrigada.